Parabéns pela sua nota 10 no TCC. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua vontade, essa sua escolha de conto de fadas pro TCC. Eu sempre gostei de histórias infantis, desde que eu era criança. A minha bavá costumava ler pra mim quando eu era pequena. E isso me ficou comigo até hoje em dia. Então eu comecei a observar, principalmente hoje em produtos audiovisuais, cinema de maneira geral, que estão se reaproveitando cada vez mais dessas histórias que muitas das vezes já estão até esquecidas. Então eu fiquei com vontade de fazer algo assim. Então foi por isso que eu busquei um conto de fadas bem clássico, que muitas pessoas conhecem, acredito que a maioria das pessoas conheçam, e dois produtos que, vamos dizer assim, pudessem ser traduzidos, traduções da sua própria época. Aí foi aí que eu escolhi Brancas de Neves e Sete Anões, da Walt Disney, e Once Upon a Time, que é uma série que estreou no ano passado. Ou melhor, no ano retrasado, 2011. Qual foi a metodologia que você utilizou pra realizar esse trabalho? Bom, eu utilizei duas metodologias básicas. A metodologia ensaística, que é uma metodologia bem mais livre, pra você pode pesquisar bibliografias mais profundas, utilizá-las, e não tem tanto aquelas amarras da coisa empírica. Fica algo bem mais livre, pra você pensar mais sobre o assunto. E a analítica, né? Que eu peguei os dois produtos audiovisuais, e fiz análises de cenas, análises de momentos, personagens, etc. E foi por aí que foi caminhando o trabalho. Quem foi o seu orientador? Foi o professor Relivaldo de Oliveira. Primeiro, ele me ajudou com a questão do foco, né? Eu tinha um pequeno problema que eu queria abraçar o mundo com as pernas, então eu queria muito fazer um trabalho que eu pudesse falar sobre os outros contos de fada, que não foram citados no meu trabalho. E ele falou, olha, é um trabalho de conclusão de curso, então vamos com cuidado, escolhe um só e tudo. Então ele me ajudou muito na parte também de filtragem, de recomendação de bibliografia. Então foi essencial a participação do professor no meu trabalho, com certeza. Você pretende continuar com a pesquisa? Pretendo. Eu já fiz alguns pré-projetos pra tentar mestrado esse ano. Tem alguma preferência pela Disney em si? Tenho desde o começo do curso. A maioria dos meus trabalhos acadêmicos da faculdade foram usando objetos tirados do mundo da Disney. Eu continuo com essa pesquisa e acho que eu vou continuar porque é bem a minha cara, é algo que eu gosto de estudar e é algo que eu já, vamos dizer assim, eu já tenho um pouco da prática e eu vou só aperfeiçoando mesmo. Numa linguagem assim, um pouco menos acadêmica, você, o que foi que você pesquisou, na verdade? Qual foi o foco do seu trabalho? Os contos de fada antigamente, quando eram passados de paz para filhos, eles tinham essa característica de ensinamento, você aprendia alguma coisa com eles. Então a questão foi analisar se de fato hoje, a partir do cinema, você consegue aprender algo desses contos de fada. Porque a história é a mesma, só que será que numa nova roupagem, no cinema, na TV, isso se perde ou isso ainda existe? Então o meu trabalho procura responder a essa questão e acabou que, muito mais do que um trabalho de comunicação, eu percebi que o meu trabalho ganhou um corpo social também, porque eu consegui perceber um pouco da sociedade a partir da análise de dois produtos. Eu percebi alguns valores, algumas coisas que foram se perdendo, talvez, ainda existem ali naquelas histórias, mas que, no fundo, parece que se perderam. A história da Branca de Neve, que é a história que eu analiso no meu trabalho, fala sobre vaidade, inveja, arrogância. E, no entanto, quando a gente se depara com esses produtos hoje, a gente percebe que virou uma história de briga entre o bem e o mal. Você trabalhou como guia turístico, né? Sim. Viajava para a Disney, levando excursões. Isso te auxiliou, de alguma maneira, para fazer esse trabalho? Auxiliou. Auxiliou, inclusive, para outros trabalhos que eu fiz, outros trabalhos acadêmicos. É muito interessante quando você sai do seu ambiente de apenas visualização, vamos dizer, através de uma televisão ou de um cinema, de uma sala de cinema, para você vivenciar aquilo, né? Os parques temáticos da Disney, eles realmente transmitem aquela coisa do mundo encantado e tudo. Então, quando você entra lá, você tem uma impressão muito mais forte de tudo aquilo que você vê só pela tela. Foi uma experiência excelente e, com certeza, me ajudou bastante, não só com esse, mas com outros trabalhos que já fiz e que virão também. Carol, muito obrigada pela tua participação no nosso bate-papo. E a gente fica por aqui. Até a próxima.